Nós temos uma viagem quando vocês perguntarem, vocês não marrem, vão tomar a frente e barrem, eu vou falar assim, pronto, eles perdem mais e já tem o nosso passar após, e eles vão falar assim, não, eu não tô aguardando chegar o passar após dela, mas eles foram também, e todos...